Muito bem, eu sou o Falta Aysen! A Ventureira Amarela, Carol Alves, enrolou um tomo de bicicleta e quebrou a perna? Mas será que a Carol está bem? A Ventureira Amarela foi se gravar andando de bicicleta e acabou caindo! Carol, comenta tudo! Dá like e se inscreve aí! Gente, eu queria ter mantido o vídeo pra mostrar pra vocês, mas eu tava tão desnorteada editando Que eu apaguei sem querer, eu gravei a hora que eu caí da bicicleta Eu sou muito inteligente, eu sou E aí, eu tava gravando a selfie na hora pra poder pegar o céu e tal Aí eu falei, não tá sim, pra poder mostrar melhor a bike Só que eu me desconcentrei, aí quando eu olhei pra frente tinha um banco no meio do meu caminho E eu não tinha como dizer, é, a bike bateu no banco, quase que eu voei por cima Graças a Deus eu não voei porque senão o estrago teria sido bem maior E agora eu, não vai dar pra ver, já tá ficando roxo, eu tô com um ovo na minha canela E agora eu, não vai dar pra ver, já tá ficando roxo, eu tô com ovo na minha canela E agora eu, não vai dar pra ver, já tá ficando roxo, eu tô com ovo na minha canela E agora eu, não vai dar pra ver, já tá ficando roxo, eu tô com ovo na minha canela E agora eu, não vai dar pra ver, já tá ficando roxo, eu tô com ovo na minha canela